E eu tenho uma alegria muito grande anunciar, rever e abraçar o Geraldo Macedo, que é mineiro de Belo Horizonte, empresário no ramo de rótulos para embalagens e meu do processo deliberativo da Tonep Internacional. Vamos receber o nosso convite amigo e acompanhando a Tonep com uma forte salva de palmas. Boa noite a todos. Eu gostaria que você, que está grato, que é fio, é a mesa central. Acho que temos médium aqui hoje, mas o senhor está dizendo isso. Você pode ter um toxicólogo, não tem ele a sua cadeira, não. Tem que sentar em forma inadequada. Eu quero agradecer a minha liderança lá do ABF, do Rio Grande do Sul. Primeiro por ter me subido com tanto carinho e me deixado falar para vocês. Eu quero contar um pouco da minha história de vida. Essa música veio e me introduziu o que era a minha vida. Eu dava de barba, buscando dessa tal felicidade. Nasci numa família numerosa, de dez irmãos, num pai político muito influente. Minha mãe, funcionária pública. Em um dado momento da vida política do meu pai, ele mudou de partido, fez alguma coligação errada, perdeu todo o prestígio. Ele começava os primeiros problemas dentro da nossa família. Porque em Muitas Gerais é assim. Perdeu o prestígio político, a família perde o emprego. Eu sei que o que o sul começa a me dar. Começaram a acontecer as coisas horríveis. A minha mãe, como era concursada, não pode ser desligada do emprego público. Mas o partido político que havia vencido meu pai naquelas eleições transferiu a minha mãe para uma cidade distante e foi empalar a minha mãe com nove avanços. Eu fiquei com meu pai. Tentando na esperança dele se enriquei politicamente. Mas nesse da caminhada de esperar com que meu pai se enriquei novamente, aconteceu o fato que marcou a minha vida com 17 anos de idade. Morre a filha do prefeito que havia vencido meu pai nas eleições e eu fui recriminado de ter matado aquela coisa. E aí complicou toda a minha vida. E aos 18 anos de idade eu fugi daquele suposto fulgante sem ter cometido nada mas a minha família me aconselhou que eu fosse embora e eu fui para São Paulo. Saí do interior de Minas e fui tentar a vida buscar essa tal felicidade em São Paulo com um vazio terrível dentro do meu coração. e uma lágrima do meu pai embora ele tenha ficado vivo em Minas Gerais eu levei para São Paulo ele morro dentro do meu coração. Porque eu atribuía toda aquela confusão a ele ter feito a coligação errada porque se ele ainda fosse um político influente mesmo que ele fosse recriminado ele teria poder para me tirar daquela confusão. E fui embora para São Paulo quando ele tem a liberação de ser feliz. Porque eu achava que as pessoas para ser felizes tinham que ter impostos, não tinha que ter dinheiro e ali em São Paulo eu comecei a trabalhar muito buscando preencher esse vazio que tinha dentro da minha alma e ali trabalhei como metalúrgico fui camelo em São Paulo mas quando se falava de família aquilo me corroía por dentro porque eu lembrava da minha família toda descansada no interior e culpava tudo o meu pai e caminhando nessa vida tentando ser feliz através dos meios materiais eu trabalhava muito e fui também tateado lá em São Paulo de Mineiro tudo o que se dava para fazer eu fazia com excelência e fui galgando os cargos das empresas em que eu trabalhava inclusive em metalúrgica e a vontade de ser feliz era tão grande que todos os patrões que me deram cargos de confiança eu roubei deles porque eu dizia para mim mesmo eu vou ganhar algum dinheiro e a felicidade vem e eu posso voltar um tempo e dizer para o meu pai que eu não precisei dele para subir na vida eu subi com meus próprios méritos e foi assim essa vida até os 23 anos de idade eu saí do segmento de metalúrgica e entrei no segmento de moda e venho para Belo Horizonte transferido de uma empresa que eu trabalhava lá em São Paulo com revenda de moda de roupas venho para Belo Horizonte e comecei a tramitar no meio da moda e a felicidade não chegava ganhando dinheiro saindo das revistas do segmento de moda como um jovem de sucesso mas eu sabia que eu não era um sucesso por causa do vazio e a melancolia em que eu vivia e nessa época eu comecei a entrar no que nós chamamos de estrigado para essas coisas não fui para o medicamento não fui para a bebida comecei a beber muito e aos 24 anos e meio chegou a primeira vez que aí eu tinha a convicção de que eu iria ser feliz montei a primeira empresa eu achava aquela palavra empresário falando um dia eu vou ser esse daí e conseguia aos 24 anos eu fiz ser empresário e comecei a ganhar dinheiro ganhar dinheiro ganhar dinheiro e aí eu conheci uma jovem e coloquei toda a minha esperança de ser venez naquele relacionamento com aquela jovem eu vim poucos anos era 17 anos e meio com 18 anos morena cabelos longos e como detalhe filha um coronel do exército ex-combatente da segunda grande guerra mundial apaixonei como aquela jovem no clube da capital eu a conquistei e começamos o namoro e tive os primeiros problemas com o meu sogro logo na semana seguinte quando eu fui apresentar para ele meu sogro não me aceitou eu sou um homem neurótico de guerra e eu aquele jovem extravagante no meio da porta eu usava calçador de ceno sapato cavalo de aço esteja de pulseiras e corrente pelo pescoço mais enfeitado do que o amor de cigano cabelo black escondido nos aeroportos quando eu ia nas filhas de mora umas vezes era como ali de pau então eu estou entornando e o meu sogro não aceitou o meu astérico e eu me lembro que quando a Sofia me apresentou a ele eu fui dar para complementar o meu sogro e ele tirou a mão não me deu uma mão como ele faltava alguns dedos um motivo de guerra eu fui dar sem complexo sempre achava o gentil mas também não gostou de mim verdade e a minha namorada eu apaixonei com ela porque era a única esperança eu sei que ele tinha aquele vazio que tinha dentro do Daniel me casando com ela era mulher dos meus sonhos ela começou a vida aos meus e eu aceitava apaixonado faz tudo do outro e ela me acossegou a mudar um tempo com as vestimentas e baixar o cabelo eu como era o primeiro da moda o que eu fazia? naquela época eu não namorava os jovens que estão aqui eles pegaram a mulher acabou para namorar de segunda a segunda lá era a rede de militar só namorava no sábado de seis e veinte às sete horas até nove e meia de enxerrar para fora e a minha namorada me acossegou diz meu pai ele é da terra guarda da terra ódio ele não gosta do seu cabelo da sua calça do seu sapato cabal de casa muito menos do tanto de corrente que você usa meu pai é assim a gente pode namorar fora se você quiser diz eu não quero isso porque a minha esperança era casar com aquela jovem eu não queria mais uma aventura eu já tinha vivido aventuras não de casamento mas de namoro e eu comecei aos sábados pegar uma melha dessas mulher usa que nem rodava toca botava no cabelo black e dava uma sordada para a direita para a esquerda na hora do moral dava suando mas que tanto na chaveira por causa da paixão eu ia namorar o meu sogro já me cumprimentava de longe bom dia boa tarde boa noite boa noite e eu comecei nesse processo de agradar o meu sogro para ver se tinha aceitação dele e fui conquistando o meu sogro e chegou um ponto que o meu cunhado filho homem único filho homem começou a ter problema comigo e começou a seumar no meu relacionamento com o meu sogro eu conquistei velho nessa conquista o que que ocorreu fiquei noivo marquei o casamento e o meu sogro às vezes eu ia buscá-lo no clube dos pracinhas dos ex-compatentes e o meu sogro batia na minha escoça na frente dos colegas e disse aqui é o meu gênero esse jovem vai longe e aqui me encheu o ego me portei do sol e acho que tá pra pau e nessa vida eu fui devolado quando me casei eu me lembro quando me casei não teve ninguém dos meus familiares da família distraçada do meu pai morto embora vivo era tão agravante meus amigos começavam a contar coisas dos pais quando chegava minha vez eu usava o meu sogro como se fosse seriam o meu sogro em margem na segunda guerra mundial umas coisas sem ideia porque eu não gostava de referência ao meu pai me casei como eu disse na esperança de ser feliz e de preencher aquele vazio casamento dizem que foi lindo mas eu confesso pra vocês que o meu casamento ele não me trouxe a felicidade que eu tanto esperava não preencher o vazio no meu coração pelo contrário ele me deu mais responsabilidade e aquela jovem linda ao sexto mês eu já estava tendo um caso com minha própria secretária e ela descobriu eu deixei entre asmas aquele relacionamento e prometi a ela que jamais ia acontecer mas continuei as escondidas fazendo toda sorte de coisas para preencher o vazio do Daniel ela me gaventou da minha família filha a Glaucia na minha credência ela descobriu um outro processo da moderna minha parte queria tirar a criança minha sogra como mulher sábia não deixou minha sogra dizia larga o safado mas a minha era até o que e nasceu a Glaucia com a minha filha mais velha e eu dizia para mim mesmo que quantas vezes depois de olhar no espelho e ninguém olhar as coisas que eu fazia eu prometia não só para minha esposa mas para mim mesmo que eu jamais iria fazer as mesmas coisas mas eu não dei quanto continuei nesse processo de fazer as coisas erradas e prosperando financeiramente prosperando comprando carros comprando casas e eu achava que se desse casa uma boa alimentação um colégio um posto para minha filha Glaucia eu era o melhor pai do mundo mas não era verdade eu era ausente e quando a nossa tinha sete anos de idade eu não tinha mudado de vida eu estava no mesmo processo enganando as pessoas e enganando a minha própria vida a minha esposa descobre mais uma das minhas focadruas e entra e entra em processo de depressão e entra com um processo lentilhoso de separação e aquele fazia um fogo entrando dentro da minha alma que eu gostava muito de ganhar dinheiro mas eu amava minha esposa e minha filha quando nós estávamos no processo de separação eu me lembro que eu fiquei de terça da quarta-feira na fábrica fui embora para casa bêbada eu bebia socialmente no meio de quase todos os dias e as pessoas diziam para mim às vezes algumas pessoas mais velhas me aconselhavam e eu dizia nada mesmo socialmente sou um cara trabalhador sou um vencedor mas dentro de mim eu sabia que eu era me levantado eu não tinha força para largar as coisas que eu fazia e naquela terça da quarta eu tinha uma amiga terrível para minha esposa ela avançou a mim ela adirava muito bem por ser filha de militar e naquela noite eu não continuava em casa comendo picotado eu fui embora para a fábrica acabei a noite no fábrica sete um pouco da manhã eu já tinha tomado banho e me compus porque o patrão não pode demonstrar faqueza para funcionário orgulho e souber mas não deixa por volta de oito e meia nove horas eu recebi um cliente da igreja logo cedo ele não era costume ele lá sempre ele mandava um assistente na indústria dele para atender ele era nosso cliente e logo cedo ele veio me disse detalhe eu achei aquilo deu um pouco estranho mas eu recebi e ele disse geral eu estou aqui nessa manhã porque sei que você é um jovem de sucesso e vai acontecer na nossa região do campo da moda um almoço de homens de negócio que você não pode perder você é o meu convidado especial porque não enchia um erro quando eu tomo dinheiro do carro para ele me convida para almoçar porque vai pagar o meu almoço ainda disse que eu sou especial e nós estamos num processo de separação eu e a minha família e naquela quarta-feira até 11 horas da manhã eu enchia minha agenda de cartões de visita e fui para o meu de homens e iguais chegando naquilo até o fim e estou esperando que a hora que rola o capilar que a hora que vai rolar uma sessão e não dá um momento saiu uma pessoa à frente e veio falar qual era o objetivo daquele amor falou sobre a Daneb eu não entendi muito a Daneb parecia um remédio porque na verdade é um bom remédio foi esse negócio de laboratório tem nada a ver comigo ele queria no meu cliente me enganou mas de repente após falarem desta visão eles chamaram um engenheiro colega de Humberto que não tinha nada a ver comigo mas um engenheiro ele vai falar de negócio todo lugar o negócio é moda é outra coisa mas aquele engenheiro tinha vindo do interior do governo do Valadense e aquele engenheiro começou dizendo hoje eu vim aqui falar para você de um grande negócio eu falei eu quero ouvir a agenda cheia de cartão dou uma fechada em você mas antes de falar desse negócio eu quero me apresentar melhor e contar para vocês como foi a minha vida e aquele engenheiro começou a dissertar sobre a sua vida ele não estava ainda no meio do seu depoimento da sua fala eu olhei para a pessoa que havia me convidado meu cliente tinha sentado longe de mim e eu fiquei com raiva dele eu disse ele não investigou o cara ele investigou a minha vida me trouxe aqui para mim expor o engenheiro está falando que é ele mas isso sou eu tudo o que o engenheiro dizia que tinha sido eu era beber um espancador o senhor mas ele não tinha ter feito isso comigo e o engenheiro foi contando mas chegou num dado momento aquele engenheiro disse eu tinha um ódio terrível do meu pai um ódio de morte naquela época tinha orelhão e aí a ficha caiu eu disse mas não ninguém sabe disso a não ser meu próprio pai a minha família e a minha esposa ele não foi investigador para saber de tanta coisa tem coisa nesse negócio e o engenheiro começou e foi falando e foi falando chegou num dado momento aquele engenheiro disse mas um dia isso foi tudo acabou o que um dia eu já estava no fundo da minha siderúgia morando num quartinho e foi quando me apresentaram uma pessoa que solucionou todos os problemas da minha vida aí misturou as marchas dentro da minha cabeça essa saúde administrador de empresa alguém que resolveu o problema da quebradeira dele foi alguém que foi lá e chegou ele de ideia da veredice e o engenheiro disse eu encontrei Jesus Cristo o Filho de Deus que morreu na cruz do covário para apagar as duplicadas dos nossos pecados e ressuscitou um terceiro dia e está vivo e está aqui no salão eu tenho ignorância espiritual de pecado eu era doutorado que eu sabia fazer muitas coisas erradas e eu sabia que era pecado de duplicado eu entendia como o transar quando aquele engenheiro que não era padre não era pai santo não era pastor falou de uma forma tão simples e ele dizia nesse dia no quartil se der um esmerito eu abri no meu coração e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e esse Jesus é do tamanho do vazio que tem dentro do coração do homem e você que está aqui ele mentou a sua fala e disse você que está aqui que tem esse vazio que não atraem gente com isso com aquilo com aquilo com aquilo tudo que ele falava eu tinha tentado atraem de ele mas ele não conseguia ele disse ele está vivo e eu também me lembro espiritual e eu falei isso que será porque eu era um religioso mas eu não conhecia as coisas espirituais parece que eu pensei alto e ele pegou o guardanapo estava sobre a mesa de onde ele estava falando e aquele engenheiro me disse você pode estar me habitando e procurando nesse Jesus ele é como o ar que eu sopro sobre esse guardanapo que você pode apenas sentir mas não quer viver é como ver do que são e ele se ouve a sua fala dizendo e você que está aqui que tem este vazio e que quer não mudar de religião mas mudar de vida este é o momento se você quer aceitar Jesus como Senhor tolo e salvador da sua vida saia do seu lugar e venha aqui a frente numa demonstração que você está querendo eles falam algumas pessoas que estavam lá nesse evento nesse almoço que eu estava no meio do salão e tinha mais convidados eu saí trombando nas cadeiras eu saí trombando nas cadeiras porque eu não ignorância como eu disse princesa Jesus do sol não ia se tomar alguém tomar ele primeiro porque ele não tomou nas cadeiras porque eu estava na verdade eu saí correndo trombando eu quero eu quero eu quero e naquele dia eu abri o meu coração e rasguei as minhas vências e fui ali diante daquele homem e ele me ajudou num oração simples e eu aceitei não na religião mas eu aceitei Jesus Cristo o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário mas ressuscitou no terceiro dia para pagar os meus pecados e os seus pecados me abraçaram quando olhei para trás tinha mais dez homens chorando atrás e aí eu chorei no braço eu estava com vergonha chorando mas eu não contei o choro quando eu vi outros homens chorando soltei a franja chorei 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 das pessoas que não me conheciam me abraçavam eu só conhecia naquele almoço a pessoa que havia me coletado que era o nosso cliente e quando aqui me girei eu fiz uma oração e tudo o que ele falava eu repetia entregando a minha vida junto com aqueles oito ou nove empresários que estavam junto comigo ali de primeira vez eu senti o vazio ser preenchido imediatamente senti uma saudade do meu pai um jovem tinha um grande fogo naquele dia e assim Jesus tirou um ódio e escreveu o mundo e eu comecei a ter saudade do meu pai eu comecei a ter mais do meu pai nos falantes com Juscelino do Bichet ele era muito amigo de Juscelino depois de ter treino eu tive saudade do meu pai e naquela quarta-feira no almoço na associação dos homens de negócio Deus usou aquele homem neio para que eu pudesse entender o problema do homem não é falta de dinheiro o problema do homem não é ter as suas bens materiais o problema do homem se chama pecado e ali eu fui livre quando eu confessei as luzes com o Senhor e Salvador da minha vida que não é religião eu tive imediatamente a certeza que os meus pecados foram perdoados e que dali para frente não tinha nenhuma condenação mais sobre minha vida quarta-feira eu fui embora para a fábrica saudade do meu pai vontade de ligar para minha esposa que eu tinha agredido naquela noite me fogo e me foi e bateu as três três e pouco eu não suportei e liguei na minha casa ele estava com a graça no berço atendeu o telefone e eu não esperei muito tempo eu já chamei e disse meu bem aconteceu uns negócios comigo fui morando um dos homens esquisitos e aconteceu uns negócios comigo e eu estou esquisito igual a eles mas estou sentindo tão bem e ela que ele é que está falando eu estimei de meu bem mudou de um pai e ele disse só eu e ela desligou o telefone e eu insisti em ninguém de novo conheceu um pouco com ela e ela disse como assim hoje ela conta e disse esse cara é ser mais um fingimento para tentar que o nosso processo de separação não vá à frente mas dessa vez ele não me engano naquele dia eu fui embora para casa só cedo e ali na minha casa os meus olhos se abriam de tudo aquilo que eu havia feito com a minha família descontinada na minha frente o maior valor que ninguém pode perder a família eu já não amava mais a minha esposa mas após preencher esse vazio que não se preenche com nada nesse mundo nem tão pouco com a religião mas só Jesus que é o dono do amor é o amor perfeito ele me deu mais amor pela minha esposa a partir daquele dia mais do que antes de nós casarmos nos primeiros dias de casamento e eu comecei a viver a partir daquele dia na quinta ele foi em uma reunião da galera na sexta eu fui em outra reunião da galera no sábado eu fui pra casa com o meu cliente e a minha esposa só me separou ainda tomando três comprimidos de dez miligramas por dia eu tive um versículo tudo roxo entortado de ódio de mim e ela me observa primeiro dia segundo dia décimo dia e ela só me observa mudança de comportamento no décimo quarto dia acontece um encontro das mulheres na associação de um negócio e a esposa do meu cliente liga lá pra casa convida a ela pra ir nesse chá e diz seu marido está participando com o meu marido e ela e ela diz o seguinte eu vou lá pra descobrir qual é o fingimento dele nessa vida e foi 14 dias depois chegando já recebeu ela muito bem e ela conta que um dia até o copo de refrigerante porque com a depressão ficava tremendo tomando mesmo tomando antidepressivo e ela passou muita sede desse chá embora tivesse muita bebida ela ficava com vergonha balançada enquanto estava e lá está uma pessoa falando da história de vida do seu marido e dela mesma uma preditura e aquela preditura diz olha meu marido hoje carrega água na peneira faz tudo mas antes ele era assim mas depois que ele entregou a venda dele pra Jesus ele mudou o caráter e hoje ele mudou o homem e eu casei com o mesmo marido a segunda vez e você que está aqui que quer largar o seu marido que quer mudar de cidade tudo isso falando para as mulheres mas atingindo diretamente o coração da minha esposa tem um vento pra sua vida se você quer fazer essa experiência hoje entregue a sua vida pra Jesus que não é religião e ele vai resolver todos os seus problemas a minha esposa estava em salto alto e meia largou um salto alto debaixo da mesa e correu lá na frente e aceitou Jesus como seu salvador de sonho 14 dias depois processo de separação andando desce o quinto dia de manhã ela me chama pra conversar e eu me lembro que eu fiz um negócio com Deus quando eu deixei a minha esposa na porta daquele hotel e peguei a gláucia e botei a cadeira em milagres do carro e a minha esposa sorrindo e as mulheres recebendo o último degrau daqui do hotel pra ir puxar eu falei com Deus Deus se o Senhor existe mesmo e seja Deus é verdadeiro o que aconteceu comigo não é uma lavagem cerebral como as pessoas meus amigos entre aspas estão dizendo faz com a minha esposa a mesma coisa que você fez comigo e eu vou fechar um negócio com você e pro resto da minha vida eu vou falar que você transforma o casamento e dá vida peguei um carro e fui embora da minha casa fiquei com a gláucia e chegou seis e meia que era o momento de buscar a minha esposa primeiro degrau do hotel segundo degrau do hotel e ela foi aproximando e na medida que ela ia aproximando do carro o rosto dela brilhava como se tivesse ligado no meu no seu rosto ela estava mais alegria do que no dia que nós casamos eu coloquei a testa no meu com o olho no volante e disse Jesus está fechado o que aconteceu com ela o que aconteceu comigo e fomos embora daquela noite nós começamos até as quatro e pouco da manhã e tudo o que eu tentava contar para ela que ela não sabia ela dizia não, não precisa não precisa aconteceu comigo o que aconteceu com você o vazio foi preenchido eu não tenho mais vazio porque eu também aceitei mesmo Jesus que você aceitou e eu quero te perdoar de todos os maus tratos usando o tese que você fez contra mim você está me perdoando e quando chegar na segunda-feira eu vou ligar para o meu deslocado semelhante o seu processo instinto não vamos nos separar porque agora eu sei que você não tem que temer nem o meu pai você tem que temer aquele que está dentro de você depois de ter um entendimento como um dia que eu levei a ilusão e aí ela me perdoou de todas as maldades que eu tinha feito com ele e aí o que que acontece no outro dia ela não tomou depressivo de mulher não tomou uma tarde não tomou de noite e se faz 20 anos que nunca mais ela tomou um antidepressivo e nem muito como ele foi curada a cabeça dos pés nunca mais doutor mas dela que cuidava me ligou e até me ligou assim sabiado porque a depressão dela era barba o doutor Marcelo me ligou porque a empresa tinha convênio a clínica dele e disse geral está tudo bem tudo bem doutor e a Cleide doutor conheceu o médico dos médicos e ele curou a minha esposa mas quem que é esse Jesus Cristo doutor Marcelo eu estou precisando de conhecer e aí eu comecei a viver uma vida que eu não tinha tido antes junto com a minha esposa eu sei que eu um mar de rosas e eu tivemos dificuldades só que a compra era diferente quando chegava os membros na minha casa a solução só que estava sentada na cadeira a solução é Jesus quando chegava os problemas na empresa às vezes por falta de capital vigílio ele é dono do Cura e da Prata é dono dos bancos é dono de todas as coisas desse mundo não tinha os problemas mas tinha a solução e nós começamos a viver realmente um matrimônio segundo a vontade de Deus não sem problemas nem tudo que eu falava ela concordava ou tudo que ela falava eu concordava mas agora até na divergência nós buscávamos esse companheiro esse amigo que é Jesus Cristo e não é religião e começamos a viver uma vida a ponto dos meus familiares e os familiares dela começaram a ver a mudança dos comportamentos e foi assim que há 20 anos atrás como eu disse não deixando de ter problemas e eu me lembro que logo um ano depois a minha esposa vai fazer um exame médico e a mama me dá um garoço uma negra no seu direito e a gente vivia era uma maravilha no matrimônio mas eu tinha aprendido com os homens de negócio do evangelho pleno na associação que na Bíblia está escrito que Jesus é médico dos médicos que ele foi qualquer tipo de enfermidade eu coloquei as mãos sobre o seu direito da minha esposa numa madrugada e repreendi no nome de Jesus Cristo que tinha nos salvado aquela enfermidade voltou no médico e diz acho que houve em troca de Israel porque não tem mais garoço no seu seio ela foi literalmente curada veram outras enfermidades e nós orávamos no nome de Jesus Cristo e ele curava até hoje e quando foi dois anos não um ano e sete meses por aí não sou muito candidato eu vou em contas do meu pai no interior aí já vai eu minha esposa com um casamento restaurado um casamento que ele não tinha assistido e a minha filha a neta que ele não conhecia entrei na minha cidade que o pai já tinha assim que ele politicamente já era presidente da câmara dono de cartório que eu cheguei naquela casa grande eu não ouvi que tudo seja destruído e pedi alguém para chamar meu pai no cartório e ele desceu quase que ele sentiu o que fala porque quando eu saí de casa eu saí um menino aí eu volto de barba casado com um filho eu não lembro como hoje eu pude entrar cá nos braços do meu pai e pedi a ele perdão por tantos anos e ódio que tinha meu coração contra ele quando ele mais precisou e ali ele chorou copiosamente e eu chorei copiosamente e ali nós nos perdoamos e entrou uma harmonia entre a minha família e o meu pai a minha mãe também teve essa experiência aposentada quando vi uma mudança na circunstância do meu relacionamento da minha vida e eu fui literalmente liberto da bebida e da prostituição nunca mais precisei fazer isso porque eu fazia um carro vazio o vazio do tamanho de Jesus foi preenchido não precisei mais fazer isso a minha mãe também teve uma experiência através da vida da minha esposa entregou a vida para Jesus Cristo de Nazaré o filho de Deus que não é religião e a minha família toda eu tenho seis irmãos que estão na área de ensino reitor de universidade todos eles aceitaram Jesus como Senhor e eles falaram nas suas vidas onde segue não é religião mas é Jesus Cristo o Deus vivo que importa todas as coisas meu pai já foi desde o mundo passou para a eternidade mas salvo e eu vou encontrar com ele na glória interessante que a pessoa quando tem esse encontro não com religião mas com Jesus Cristo muitas suas atitudes ele foi casa com o pai ele sempre político aposentou como político mas mudou suas atitudes após ele também crê com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e eu lhe lembro ele sentiu um infarto fulminante e partiu no inteiro eu tive a oportunidade da minha família embora eu seja o filho do meio fazer a celebração fulmino e animar os presenços políticos eu quero também confessar a Jesus como Senhor e Salvador no inteiro do meu pai então nessa noite eu vim dizer pra você que está aqui ele te ama ele te ama a ponto de subir na cruz do covário e pagar também as duplicadas dos seus pecados e este faz que você seja como eu sentia minha esposa ele quer escrever uma nova história na sua vida aonde havia derrota ele quer escrever vitória e nesta noite eu quero falar como aquele engenheiro falou pra mim eu não vim aqui no Rio Grande do Sul pra te convidar pra mudar de religião eu vim aqui pra convidar você pra mudar de vida entregando a sua vida pra Jesus Cristo o Filho de Deus que pode perdoar todos os seus pecados feche seus olhos eu quero estar fazendo uma oração pra você querido Deus e Pai obrigado pela menor oportunidade de te adorar e te glorificar nesta noite obrigado Jesus Cristo que transformou a minha vida e transformou todo o caminhar da minha família obrigado querido doce Espírito Santo que convence assim como tu me convencesse do erro do pecado da justiça e do juízo eu te peço que nesta noite convença cada coração que tem tentado resolver os seus problemas na força do intelecto mas que não vão conseguir se não é o Senhor que entraram na vida deles e eu te darei louvores e eu te darei glória e eu te darei toda a energia do Espírito Santo não só hoje mas para sempre toca no coração dessas pessoas que estão aqui pela primeira vez e que precisam desta mudança para ter vida e vida com abundância por isso eu te peço Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo toca no coração dessas pessoas e preenche esse vazio em nome de Jesus saem dentro de olhos fechados nesta noite eu quero também te fazer aquele convite que foi feito para mim para minha esposa você que quer e que sabe que não tem gerenciado a sua vida da forma e que te traz segurança e que te traz paz mas que sabe que você não consegue por si mesmo ele está aqui nesta noite com esse vazio e quer volto a repetir não mudar de razão mas entregar a sua vida para o Filho de Deus aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de olhos fechados ainda dê um sinal como a sua mão diz eu quero só dê um sinal Deus abençoe você Deus abençoe de olhos fechados ainda mais pessoas Deus abençoe Deus abençoe tem mais alguém Deus abençoe você tem mais uma pessoa você ora que levantou a mão Deus abençoe Deus abençoe você Deus abençoe tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo é nesta noite para a mudança de vida tem mais alguém Deus abençoe Deus abençoe a sua vida e eu quero nesta hora pode abaixar a sua mão eu quero nesta hora pedir todo o salão para ficar de meio vamos ficar de meio nós temos espaço aqui na frente e eu quero convidar todas as pessoas que levantar a sua mão recebem o que querem se você está com alguém aí na mesa que é da associação eu quero te pedir você que é da associação acompanha essa pessoa e traga ela até a frente nós vamos fazer uma oração especial por ela mas não dá lugar nesse caminho o melhor todos os cuidados de primeira vez que estão aqui neste jantar pela primeira vez no jantar da da Vembe saia do seu lugar e venha aqui a frente por favor eu quero fazer uma oração te ajudando e também venha você que está aí da associação traga a pessoa que levantou a sua mão para ela ficar aqui a frente nós vamos dar um livreiro e vamos fazer uma oração com você e com você eu quero que a associação perceba essas pessoas fiquem aqui a frente pode ficar aqui vou fazer aqui um cordão aqui a frente pode vir pode vir tem mais alguém tem mais alguém pode vir aqui a frente vem aqui que eu quero que a senhora me ajude aqui quem tem aí na mesa você é a filha você é a convidada dela é a convidada dela vem vem ó calor nessa hora que nome importante é a bíblia é fica tem mais alguém não perca essa oportunidade de entregar a sua vida para aquele que é maior gerente pode gerenciar todos os detalhes da sua vida não perca a oportunidade nós vamos fazer uma oração por essas pessoas que estão aqui a frente elas creram com o coração porque levantaram a mão e agora vai confessar com a boca com o que a palavra de Deus diz está escrito em Romanos se crer com o coração e confessar com a boca será salvo por que isso? porque o Espírito de Deus ele é cavaleiro ele não quebra a porta o seu coração é como uma saleta de um banheiro só abre o cordeiro só você pode abrir e você abriu e agora ele vai entrar e fazer morada na sua vida você está ali atrás e quer também o Espírito de oração como você chama o seu Marazéz que não importa a ti que mara e o seu nome Marazéz ele está te chamando Marazéz para ser vivo aqui na terra então você sabe que é ele que está te chamando as experiências que você tem tido de livramento de morte de livramento dos negócios ele está te chamando junto com a sua esposa vem aqui à frente Marazéz esse é o nome importante você sabe ele vem o que está falando com você Marazéz Amém feche seus olhos nós vamos fazer uma oração vai ajudar eu vou aliás eu vou apenas ajudar você nessa oração feche seus olhos e diz assim Senhor Deus eu não te vivo mas eu creio que você existe e a prova que você existe é a minha vida e nesta noite eu quero confessar que sou pecador muito pecador e eu preciso do perdão dos meus pecados e agora eu abro a porta do meu coração e te aceito Jesus não como uma religião mas como Senhor e Salvador da minha vida e agora eu te peço como meu pai quando nasci me levou no cartório e me registrou como seu filho sacreve meu nome no livro no cartório do céu para que eu possa ser conhecido como filho de Deus muito obrigado Jesus por ter morrido naquela cruz para pagar os meus pecados e esta noite eu com a minha boca confesso que eu não quero mais viver esta vida que eu vivia há horas atrás eu quero nesta noite com meu coração aberto confessar com a minha boca que eu não quero mais parto com outros deuses que não sejam Jesus Cristo o filho de Deus e agora Jesus o Senhor é médico dos médicos cura a minha vida da cabeça para a amostra toda a enfermidade que tem na minha alma em teu nome Jesus eu quero ser livre dela agora por isso amém me dê o Espírito Santo para me ensinar a viver uma vida tranquila aqui na terra não uma vida sem problemas mas uma vida com só os salmos problemas porque o Senhor é a minha solução entra no meu casamento entre os negócios entra em toda a minha vida e a partir de agora eu entrego as chaves em todas as áreas da minha vida muito obrigado Jesus muito obrigado Jesus porque agora eu me transformei de criatura a filho de Deus porque está escrito se aceitar o filho como Senhor e Salvador se torna filho de Deus e eu fiz isso agora e te prometo que eu quero te servir nessa terra contando as maravilhas que o Senhor fez na minha vida me dê experiência nessa noite eu quero dormir um sono de paz não só hoje mas para sempre me livra de todos os medicamentos amém pode abrir seus olhos eu quero vocês a associação que pegue um presente para eles aquele decreto e dê para cada um eu quero convidar você que está aí de novo quis vir a frente e ele te respeita a individualidade de cada um ele respeita mas se você que está aqui tem uma enfermidade porque é securado sai do seu lugar e vem à frente e nós vamos fazer uma oração com você segundo acontecer com o pelo você tem alguém em casa na sua família que tem uma enfermidade depressão ou seja alguma enfermidade que os médicos não descobriram ainda ou que já desesperaram sai do seu lugar vem aqui à frente porque os oficiais da associação vão fazer uma oração com você e você vai ser curado sai do seu lugar fica aqui atrás dos contatos fica aqui à direita à direita cura a direita você você que está aqui que é cristal e que quer ser batizado no Espírito Santo nós vamos ministrar aqui à esquerda que vai ficar aqui à esquerda atrás e nós vamos estar ministrando para que você seja batizado no Espírito Santo e eu quero agradecer diante de novo vocês os convidados de primeira vez de segunda vez o jantar da Adonéb só acontece por sua causa você é a importância dos jantares da associação e você é bem-vindo para estar conosco na associação para trabalhar para aquele que te argumentou nessa noite quero agradecer também a liderança da Adonéb do Rio Grande do Sul por me dar essa oportunidade dizer que eu amo vocês vocês são importantes para mim eu estou bom devolver a palavra para o Sérgio Morial e nós vamos estar orando Deus que fomos aqui à direita e à esquerda para quem quer ser batizado no Espírito Santo o Sérgio Morial estará com a palavra que Deus abençoe em vocês Obrigado Obrigado